Recebo aqui nos estúdios do Balanço Geral o ex-deputado federal e ex-prefeito da cidade de Canindé do São Francisco, Pastor Heleno, Heleno Silva. Tudo bem, Heleno? Tudo bem, bom lhe ver, tá em forma, emagreceu. Você também tá elegante, Heleno. Prazer, Fábio. Heleno, a primeira pergunta é a seguinte, circulou semana passada uma informação de que você não poderia ser candidato em função de uma condenação no processo de segunda instância. Primeira instância não tem problema, a segunda. Isso é verdade? Você pode ou não pode disputar a eleição de 2018? Olha, o registro das candidaturas, Fábio Henrique, é no próximo ano, precisamente daqui a um ano. Eu tive, todo o Sergipe sabe que eu tive um problema, dois processos, um de improbidade administrativa, onde a Justiça Federal de Sergipe me absorveu, e o processo criminal, por eu ser prefeito, foi para o TRF e nossa defesa não cuidou corretamente. Nós tivemos um problema e recorremos ao STJ, onde nós, com certeza, vamos ter êxito e seremos absorvidos como fomos aqui no estado de Sergipe. Então, nós temos aí, o partido tá tomando conta disso, por eliminar, se eu fosse o caso, eu poderia registrar candidatura hoje. Mas, daqui a um ano, nós estaremos com a nossa vida jurídica perfeitamente resolvida. Se fosse hoje, você só poderia registrar por eliminar. Sim, sim, sim. Mas, como é daqui a um ano ainda, você espera que daqui para lá o partido possa juridicamente reverter no STJ. STJ, até porque é por improbidade administrativa, que é um leque maior, onde a Justiça pode, inclusive, condenar você. Eu fui absorvido aqui na Justiça de Sergipe. Você imagine que eu fui acusado de receber 20 mil reais, que uma assessora minha recebeu e foi inocentada. Quando eu olho para a situação do Brasil hoje, dos bilhões de reais, das lava-jato da vida, querer imputar, querer proibir uma candidatura minha, porque uma assessora minha, há 11 anos atrás, recebeu 20 mil reais. E fui, naquela época, eu não fui nem candidato com vergonha, porque eu fiquei, naquela época, com muita tristeza. Naquele problema das ambulâncias. Das ambulâncias, onde eu não tinha feito praticamente nada. Fábio Henrique, puramente inocente, foram vendidos no estado de Sergipe aqui. Eu estou falando isso para recapitular, para as pessoas entenderem. Eu consegui liberação no Ministério da Saúde de um milhão e cem reais para comprar unidades de saúde, carros para o interior. E teve esse problema no país. Meu nome surgiu. Eu fiquei com vergonha. Eu não participei da eleição. Eu renunciei. Uma candidatura ganha. Eu ia ser o deputado mais votado em 2006. Renunciei. A minha igreja me pediu, meus líderes. E eu fiz isso. E agora, 11 anos depois, querem levantar essa história de novo, porque eu lancei o meu nome à pré-candidatura ao Senado. Mas eu quero dizer ao povo de Sergipe e àqueles que me acompanham, que gostam do trabalho de Heleno, que tudo será resolvido. Eu estarei com registro em dias daqui a um ano. Vamos lá. Registro em dia. Você vai registrar para quê? Fábio Henrique, eu sonho ser candidato, pré-candidato ao Senado. Eu acho que o Senado Federal precisa de uma oxigenação. Sangue novo. Eu fui deputado estadual, eu fui secretário de Estado da Agricultura, implantei em Sergipe o programa do leite, que depois Lula colocou em todo o Nordeste. Em Sergipe o programa de leite foi cancelado por mau uso do dinheiro público de quem usava esse programa. Você acompanhou, 50 mil famílias foram prejudicadas na época. Eu fui deputado federal duas vezes, me destaquei por ser o relator da lei que criou o Programa Nacional do Microcrédito. Esse empréstimo pequeno que a senhora recebe, que o comerciante recebe, foi Heleno Silva. José Heleno da Silva, que foi o relator da lei. Estou completando 50 anos essa semana e fui eu. Parabéns. Parabéns. Damaris vai cantar lá em Monte Alegre. Muito bem. Você é meu convidado na minha terra natal. Isso. Então, eu fui deputado, fui prefeito em Canidé, na maior crise que o município já viveu em Sergipe. Canidé perdeu 50%. Você, digamos assim, foi para você uma frustração a passagem pela prefeitura? Não, senhor. Porque eu não sabia o que ia acontecer com Canidé. Em janeiro de 2013, a presidenta Dilma, ela deu uma canetada, criou a medida provisória e Canidé de São Francisco perdeu metade da sua arrecadação que vinha da hidrelétrica E como é que Canidé está hoje? Canidé está hoje, volta Heleno, volta Heleno, volta Heleno, porque eu sou um homem público que gosto de falar as coisas às pessoas. Canidé perdeu metade da sua arrecadação. Metade. Canidé vai passar 10 anos sofrendo até que um grupo de servidores que tem lá se aposente. Canidé é um município que tem 1.200 funcionários e a força, a folha salarial é quase 5 milhões, não é isso, Fábio? Você foi prefeito. Você tem a ideia de socorro, tem 3.500 com 200 mil habitantes. Canidé? Então, Canidé perdeu metade da sua arrecadação, eu enfrentei a crise, eu deixei obras, eu deixei inclusive a orla que seu irmão era o secretário, quero mandar um abraço para ele. E por que você não foi candidato à reeleição? Porque eu sonho em ir para o Senado Federal, defender Sergipe, defender o Nordeste. Mas a turma está dizendo, você sabe que a turma da política... A turma fará, não é? Diz que quer ser candidato a senador, mas na verdade ele pode ser candidato a vice-governador, pode ser até a deputado federal, ou pode ser a deputado estadual. Fábio Henrique, você não pode ser candidato a senador de si mesmo, eu não posso cometer o erro que Albano Franco cometeu de sair uma candidatura ao Senado sozinho. Eu para ser candidato ao Senado, eu preciso de um grupo, eu preciso que me dê a vaga, aí eu não posso sair candidato sozinho. Agora, se me der a vaga, a Heleno Silva quer debater aqui em Sergipe a importância de um senador. Sergipe é do mesmo tamanho de São Paulo no Senado Federal. Deixa eu lhe fazer outra pergunta. Você é aliado político do governador, você ocupa um cargo em Brasília, de representante do escritório de Sergipe em Brasília, do governo Jackson Barreto. Se muito se comenta que se não houver espaço para a Heleno Silva na chapa do governador Jackson Barreto, você vai para a oposição? Dura coisa se eu me perguntasse. O nosso partido já definiu, eu sou um homem de partido. Sim, o que é que o partido definiu? O partido definiu que a Heleno Silva vai disputar o cargo de senador. E se Jackson não der a vaga? Não falo Jackson, não falo o nome de Jackson. É o grupo, vamos falar o grupo. Lula pediu para Rogério a vaga, né? Não sei, será que ele pediu só para Senado ou pediu para ser governador? Você acha que Lula pediu a Jackson para Rogério ser governador? Eu acho que pode ter sido, porque Lula pode ter pedido, dada a importância de Lula em Sergipe eleitoralmente. Olha que eu estou lhe contando uma coisa que ninguém comentou. Eu digo, a minha inteligência me diz que Lula pode ter tocado no assunto de Rogério governador. Isso é Heleno Silva que está falando, ninguém me falou. Atenção, é Heleno Silva, você acha que Lula, na verdade, essa história de que Lula pediu a Jackson para Rogério ser o candidato a governador? É. E Belivaldo? Você não é candidato a deputado federal? Não sou candidato a deputado estadual. Não sou candidato a deputado estadual. E a vice-governador? Se houver uma composição, eu não tenho batalha sangrenta contra ninguém. Se houver uma composição que for importante e o Diretório Nacional entender, então eu posso compor. E você admite que o PRB, se não tiver espaço no grupo liderado pelo governador, o PRB pode ir para a opção. Já avisamos. A opção quer ou não? Já avisamos. Fica chato você dizer assim, se você não estiver do lado. É faca no pescoço? Você está botando a faca no pescoço do governo? Não, o PRB quer um espaço que ele entende que é digno, que é justo. O PRB é um dos partidos que cresceu no estado de Sergipe, que tem densidade eleitoral, que tem base eleitoral forte. Como é que nós ganhamos as nossas eleições? Como é que Heleno ganhou cinco eleições no estado de Sergipe? John é deputado federal, Jairo é deputado estadual, Mardoqueu já foi. Como é que a gente ganha? Com o nosso trabalho, no meio do povo, falando com as pessoas. Então não é faca no pescoço. Não é faca no pescoço de ninguém. Sabemos, Fábio Henrique, da nossa importância e queremos discutir essa questão com o lado onde nós estamos. Mas sempre você quer o espaço. E se não vier de um lado, claro que a oposição vai tentar nos trazer. Como eu estou sabendo que a oposição vai atrás de você também. Heleno, um abraço. Heleno, muito obrigado por tê-lo aqui. Prazer em reencontrá-lo. Sucesso aí na sua caminhada. Deixa eu convidar o pessoal para o meu aniversário, eu posso? Pode. Sábado eu estarei em Monte Alegre, completando 50 anos. Monte Alegre é a minha terra, no sertão, foi lá que eu nasci. Eu fui criado sem pai, uma luta, mas graças a Deus eu consegui vencer. Talvez você está me assistindo e eu quero lhe dizer, não importa a sua luta, você também é capaz de vencer. Com a ajuda de Deus e com muito esforço. Damares cantando sabor de mel, lá em Monte Alegre, no meu 50 anos. Obrigado, Fabio Henrique. Esse é o pastor Heleno.